Legal, eu adoro Maringá essa via, acho uma cidade muito bonita. Tem uma coisa que o povo de Maringá não faz, que eu tenho certeza que não faz. Parar em vaga de deficiente. Puta que pariu. Todo mundo do Brasil viu aquele vídeo, né? O cara parou numa vaga de deficiente, né? Encheram o carro do cara de post-its. Eu achei muito bacana, porque eu fiquei pensando assim, né, cara? Tipo, acho que os guardas aqui, agora mandam mais multa, né? Porque aqui é famoso ter muita multa, acho que o cara anda com post-it. Imagina o guarda falando assim, olha, eu não posso fazer nada. Você tá irregular e eu vou ter que encher teu carro do post-it. Uma coisa que eu acho mais bonita de Maringá é a catedral, né? E eu tava lendo que a catedral de Maringá é um dos símbolos mais altos do Brasil, de símbolos. Eu ouvi falar que um casal foi bem transando lá em cima, sabe? Será que é verdade? E só ir até lá em cima, porque você tá pagando promessa, né, cara? Aqui tem a estátua do Peladão, né, de Maringá. Não é muito louco que é a estátua do Peladão, que o gato assim. Que parece que foi um assalto aquilo, né? A impressão que dá é que ele tava de roupa, né? E aí vem o pessoal de Sarandir. Não teve muito o que fazer. Esse cara no WhatsApp, você deve ter recebido também, de um casal de adolescente transando na rua aqui, né? O que o Guaia faz, né? Enchê-los de post-it. Vamos encher o Peladão de post-it. Cidade tem símbolos, cidade é expressivo. Eu quero que a terra da Sônia Braga, cara, uma das maiores atrizes do mundo. Aqui é a terra do Hugo Pena e Gabriel, de grande celebridade. Negrão sorriso. Vamos meter o pé na lata. Tinha circo de Negrão sorriso. Oi? Ah, ele é de Sarandir? Vou tentar explicar por que o circo não deu certo.